Olá e bem-vindos à e-newsletter da Customer Wakefield, edição Verão de 2013. As condições do mercado não se alteraram muito na primeira metade deste ano, relativamente ao ano passado. O mercado de ocupação do imobiliário comercial continua bastante deprimido. É mais óbvio isso no mercado de escritórios, em que a absorção de escritórios nos primeiros seis meses de 2013 não ultrapassou os 25 mil metros quadrados, o que é um recorde pela negativa desde que há registro. Exceção feita talvez ao mercado de retalho, embora muito localizado. Há de facto muita procura por parte de um certo tipo de retalhistas, mas para localizações muito específicas, que são a Avenida Liberdade, o Chiado, em menor escala o Príncipe Real e talvez alguns dos melhores centros comerciais em Lisboa e no Porto. No que respeita ao investimento institucional, curiosamente aí sim houve um volume de negócios maior do que o ano passado, até à data da ordem dos 150 milhões de euros. Agora é preciso notar que a parte de Leão foi derivada da venda dos 50% do Cascais Shopping pela Rock Spring à Sonai Xerra, que já detinha os outros 50%, cujo valor não foi divulgado, mas que foi certamente superior a 100 milhões de euros. Na atual conjuntura, a atração de capital estrangeiro é absolutamente fundamental, penso que estamos todos de acordo. E nesse sentido, e numa nota talvez mais positiva, nós na Cushman sentimos um pouco mais de interesse por parte de investidores estrangeiros no nosso mercado. Isso tanto para propriedades de rendimento, como também para promoção, nomeadamente para a reabilitação urbana, e neste caso muito ajudado pela alteração da lei de arrendamento. Agora tudo depende da proposta de valor e a nossa perceção é que, infelizmente, os preços vão ter que descer mais ainda para encontrar comprador interessado, porque quer queramos, quer não, o comprador hoje para o mercado português é, por natureza, oportunista e procura boas condições de compra. E o mercado espanhol aí pode servir de exemplo. Nós sabemos que em Espanha há muito mais interesse agora no mercado por parte dos compradores estrangeiros, porque os preços corrigiram e corrigiram muito. Isso faz com que haja muito mais interesse por parte dos compradores e faz com que comece a haver novamente o mercado. Inicialmente a preços mais deprimidos, mas depois espera-se a preços mais justos. E penso que é esta a mensagem para Portugal, os preços em princípio terão que descer mais um pouco para criar negócio. E isto poderá ser, esperemos, o princípio da emergência de um mercado mais ou menos normalizado. Com esta mensagem agradeço a atenção e desejo um excelente verão. Com esta mensagem agradeço a atenção e desejo um excelente verão.